Funciona e dá uma aliviada. Olha aí na situação desse Speck. É, a gente viu a Loops caindo, 9z também caindo logo em seguida. Três equipes, 43 vivos. E a gente vai chegando no endgame bem complicado, porque até o momento segue o papo da equipe da IG, que não conseguiu fazer essa entrada. Mas vem atrapalhando mais uma vez a equipe da Tinqueço. Papi Sorno, Papi Potro, são muitos papis. Olha ele, Batum. Manda a bala pra cima do Speck agora. Agora, no meio, o feit, no meio do aberto. Aí entrou com a cara e com a coragem. Batum acabou dando as costas ali, o feit que tá comendo espaço. Tentando encurtar aí essa diferença, Papi Sorno, no jipe. Não é possível. Tá pegando fogo, dropou por ali agora. Migmilo pela esquerda, Papi Sorno. Tomou uma bala pela direita, agora tá lá. Boa, deu aqui pra nós. O jipe do outro lado do mapa. A gente tava aqui esperando o clã de mais do jipe. Ah, olha esse time, velho. Não, quem é chefe aqui sou eu. E buscou essa eliminação pra cima da equipe da XF. Olha esse... Mano, ele é IG de novo tretando com a... Com a XF, né? Tá dando ponto pros caras, pô? Esquema, esse é esquema. Tô fazendo um chuchu aí, hein? É, uma queda importante pra equipe da XF, que até o momento não tinha se encontrado na partida, mas do outro lado tá ali. Enfim... Posso fazer uma pergunta pra você? Duas. Só eu que acho o Capri igualzinho a Denis o Pimentinha? Muito igual. Brasil, alguém mais acha? Esquema de apósito, né? Show, manda no chat, deixa o like, que pra mim é idêntico pra mim. A cara do Caruso. Brasil, demais. Agora, mas o Capri tá bem fortinho, tá? E na academia todo dia... É, ele fez um treinamento lá do Rock Balboa, lá na Norueca, né? Do primeiro split pro segundo... Ah, safe voltou! Uhu! Uhu! Mais uma vez em Graveyard, mais uma vez ajudando a equipe da The Vicious, que tá muito bem colocada... Ah, Fúria... Fúria não vai jogar nós, não. Boa, hein? Boa, hein? Boa, hein? Nesse momento, ali em cemitério, temos Twisted Minds, NRG, The Vicious, Team Liquid, um Big Milo, Mafia ali junto com a Alfa 7, Influencer Reis já dentro da safe. A questão é, Vespinha, uma safe cedo, uma Miramar que deu uma acelerada boa e a questão é que tem muito, muito, muito espaço para poucas equipes. Exatamente. E pega os Campounds que a gente tem na região de Graveyard ali, do cemitério, onde vai ficar a maioria dessas equipes, é da equipe da The Vicious. E o restante, a gente tem montanhas, poucos covers e eu acho que a maioria das equipes ainda estão sem veículos. Então vai ser uma trocação bastante complicada, os recursos vão ser importantes e a gente vem vendo que a equipe da Liquid tá recheada, granadas, smokes e molotovs. Olha, eu não quero puxar a sardinha ali para o Achala não, mas eu preciso confessar para você, Vespinha. Tira o carro da visão dele que ele vai frar o carro, ué. Eu acho um impressionante controle que ele tem com a Mini. É assustador o Achala jogando de Mini. Cara, e o Achala não só jogando de Mini, isso é qualquer coisa na mão dele que ele está brilhando, não é por pouco que ele está brigando lá também pelo MVP. É que a Mini é muito, muito, muito difícil, particularmente, pode ser questão de opinião. Meu público amado, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho muito mais fácil jogar de Scar do que de Mini, por exemplo. Adão, se eu pôr uma Rambo na sua mão, te deitar no chão para você pôr ela encostada para o que eu ficar bom, você erra os tiros. Olha só, 24k não erra não. É, amigo, um canavial de dano agora em cima da equipe da Influência Rage, equipe que está em pontuação dupla, um perigo iminente. A própria Inf que não aproveitou... Foi mal, velho, que eu conheço esse canavial, hein, Jô. Exatamente, e é o único jogador da energia... Essa piada aí não é... Foi mal, essa piada aí eu sei, ela de outra forma, cara. E já manda rapidamente para o lobby. Federal, câmera do Rato Boy nesse momento, Twisted Mines está no confronto iminente contra Alpha 7. Separou o carrilho do MAF, Revo, fazendo a função de suporte por um outro lado. Magalhães morreu? Morreu. Putz, é sempre o Magrela, né, velho? E Radão, mais uma safe fechada, mais uma safe para a equipe da The Visions, e mais uma vez a gente vê a equipe da The Visions nem aparecendo no feed, deixando todo mundo se matar, deixando o jogo ficar um pouco mais fácil para eles... O que é o homem sem a quinta série, velho? Nossa, o homem sem piada de quinta série, isso é um boleto para pagar. Ele dominou exatamente a cabana do governo. E outra coisa eu não posso falar. Não vai sair dali. É um menino ainda, cara. Se for sair, alguém tem que tirar, viu? Mas está difícil, porque pela parte norte... Nossa, nossa... É a minha, essa arma, é desgraça essa arma. Essa arma é fora da curva. 6x na mão do Obscuro também não é para qualquer um. E a gente vê que o norte é do jogador da NRG, não tem muito o que fazer. As equipes que estão embaixo, FURIA, TWISTED... FURIA! TINQUESSO, TKS, não tem veículos o suficiente para fazer essa borda, porque o gajo já dá muito dano. Então, sobrevive bem o 24K. Só que tipo assim, as piadas da quinta série do homem, ela tem que ser contada para outro homem. Porque as mulheres não entendem, não. Elas acham que nós é muito idiota. Nós não é idiota, nós é feliz, pô. Já é, inclusive. Nossa, a felicidade está em piada de quinta série, cara. Essa entrada de safe vai ser difícil demais. São três equipes, uma só vai sobreviver. E ainda tem uma líquida lá em cima, tomando conta do... Não, não estou falando que vocês não entendem a piada. Falando que vocês não entendem o porquê nós somos assim. Por isso o zombi mesmo, cara. É, estava no chão, dando bobeira, falou... Opa, eu quero pra mim. E o Big Milo segue vivo até o momento, dando trabalho pra Liquid. Big Milo, eu dormi, Big Milo. Vamos vendo a TINQUESSO, com apenas o Big Milo vivo. Uma eliminação na conta dele, cinco no total da equipe da TINQUESSO. É, pra um cenário onde a TINQUESSO já deveria ter caído bem mais cedo. A mulher é mais fofoca. Miga! E lá no fundinho, o caos... Seu cabelo tá lindo! E FURIA vem perdendo os jogadores pra entrar dentro dessa safe... O que você tá usando? Rivas, acabaram muito com a N2M, meu Deus, Rivas! Que que é isso, neném? Autografa meu celular! Vai mandando muito bem, Big sobrevivendo, mas fora da safe... E eu acho que ele tá indo ali, tentando buscar... Opa! Melgar, no confronto, conta da equipe da fuma... Ah, complicou, Melgar... Você terminou com ele, com aquele boy? Isso é... A Milo é o Caio... É, olha esse Big Milo... Líquid de olho nele, mais uma grandinha na direção da GG, que pode complicar... Encontrou o Seven! Não, finalizou o Seven, porque eu fui de Seven, deu tudo pra nós, pelo menos. É o Cardozinho pelo flanco, lava melhor! O Seven ignorou que ele tava em Miramar, focou no loot e foi encontrado e finalizado! A equipe da GG, que jogava com os quatro players, perde um jogador e agora a Líquid domina o lado direito pra cima da TKS. O Cardix, tava deitadinho agora também, amigo, ele parou pra bater, conseguiu conectar uns bons de espalhos em cima do Cardozinho? Dá pra pegar ele? Eu não sei se você observou que o Cardozinho viu os jogadores da Twisted, mas o foco dele era na TKS justamente pra buscar a eliminação direta. Porque ele conseguiria nocar os jogadores da Twisted, mas finalizar seria a TKS. Boa, mais uma killzinha! Então, jogada inteligente, inclusive, conseguiu agora essa finalização. Acho que ele viu uma cabecinha aparecendo ali, viu? Hã? Aí, ó. Como é que eu não faço? Não dá, velho. É automático. É automático. Pô, não dá. Cara, é o que você falou. Bota a mão ali na mão do Revo. É automático, velho. É um estímulo. Você fala automaticamente de ataque. Opa! É uma sniper semiautomática. A GG e INF agora é uma trocação de granadas? Lá. Alô? Alô? Tá brincando. Não vai cair no endgame, né? Voltou, voltou, voltou. Voltou, 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 voltou. Voltou, voltou. Vambora. Esse cara tá suando com o live. INF morreu. Fecha a porta. Influência e rage voltando pro lobby. A GG numa situação bem difícil. É, INF volta pro lobby mais uma vez com muito pouco. Um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, três, quatro pontos. Não. Seis pontos. Ah, foi pra 400 pontos aí. E observação, Team Liquid e The Vicious completinho. Para de travar, mano. Eu vou falar pra você que a Liquid nessa queda tá jogando o Murilo, hein? Redondo. É, Liquid. Ai, equipe brasileira vem conseguindo pontuar bem. Depois de uma cobrança do Radão ao vivo falando... Deve ter sido o pior dia da Liquid até o momento, mas eles vieram pra reverter esse panorama. Não tem como botar 2x na live, não, pô. Mas o que me preocupa cada vez mais é uma equipe da The Vicious jogando e a Pro... Ah, vem com o pai, pô. Aprenda, receba a inteligência. Bom, o nome da The Vicious é Os Viciados, é isso mesmo, ou é maluco? Não, e o que me surpreende é, até o momento, o 24K está de pé pra equipe da NRG, e não só de pé. Buscando muitas eliminações, são 6 kills na conta. Êêê! Ai, meu Deus, aqui o check-in pra quem? Pra The Vicious! Caralho, a The Vicious já passou de 300 pontos, tá no endgame, tá full. Caralho, velho, olha esses caras, Dani. Daqui a pouco ele joga a T-W pra baixo, se não acordar a T-W, velho. Vicious é agressivo. É Os Agressivos, então? Ah, vestiário só de jogador? Pior ainda. Veja, muito bem, vai ser difícil ruxar pra cima deles. Vai tomar um gole agora, dá uma reenergizada, tá lendo? Um gole com o do Birico. Nossa, aí o Guizão vai sentar exatamente na granada. Explosão, tchacabum, tomando conta do virão. Opa! O que é isso, pô? Nocautei o Mítico, mirou no padre e acertou a missa. O importante é acertar, Ratoalboi consegue essa nocada. Essa trocação entre... Finalizou. ...de vibe que vai precisar acontecer. Top 5 definido, Ratoalboi se levanta, pega informação... Toma! O Guizão parou no aberto. Ah, não! Sete kill, mano. Dá pra ter ganho essa queda. ...de vibe que foi essa, Ratoalboi consegue ser levantado, não. Mas a equipe da GG vem atrás e a Sete vai pra cima. ...de menor, agora foi atropelado pela Alpha 7. Revo, era quem tava pro ele, tá garantindo o nocaute. Rez, por cima. Tá batendo esse kit, agora meu desprezinho funcionou. Revo, nocauteado. Vantagem do Meric é muito grande pro Rez. Quem deu a boa foi o Mafi. A Sete consegue mandar a equipe da The Vichos pro lobby. Vai fazendo a cortina de fumaça pra levantar seus companheiros. Porque a safe vai fechar pra ninguém agora, Adão. Vai garantindo seu kit, mas a equipe da Twisted... Tinha a GG chegando quente! 59% de chance de vitória para a Alpha 7. 42% para a GG. Se a Alpha 7 levantar... Ah, velho, que crime, mano. Inclusive, já conseguiu levantar o carrilho. De uma vantagem numérica, a GG agora já joga, provavelmente, numa desvantagem. Porque o carrilho tá de pé, foi encontrado, mas o Melgar não conecta. O Melgar poderia até aproveitar um pouco melhor esse spray. Seria complicado. O Mafi agora já trabalhou as smokes. Quem tá pior posicional... Um posicionamento da GG, apesar da desvantagem numérica, é melhor. Tá mais centralizado, né? Tudo bem que a nona safe não importa. Nossa, o Adrian... Ele largou a altura! Deu a 7. A 7 não perde. Com todo respeito, a GG. Deixaram relar todo mundo, cara. A 7. Ah, mano, que queda, velho. Era pra ganhar essa porra, no... Mais uma vez, a 7 vem mostrando que Miramar é o mapa deles. Crava mais uma vitória pro Brasil. Tranquila e principalmente, Murilão, eliminando a equipe da The Vichos... Como é que ela apostou no endgame? Se tava fechada a aposta, pô? Ela apostou desde o início. Ela apostou desde o início. Mas mais uma vitória da Alphacet no dia de hoje. Vemos uma Alphacet que a gente tava aguardando.